Bom, agora a gente vai voltar a conversar com o Tiago Melo, porque teve uma ocorrência onde criminosos atiraram em uma guarnição da polícia militar na zona sul de Teresina. Tiago Melo, que mais uma ação ousada dos bandidos, hein? Muito ousada, Aline. Bom dia novamente a você e a todos. A gente vai mostrar imagens da viatura que foi acertada. Um tiro no capu da viatura do lado do motorista era para tirar realmente de combate a guarnição que estava em acompanhamento a esses criminosos que haviam tomado um veículo de assalto. A gente passa a conversar a partir de agora com o sargento Fernando Nascimento, aqui está também o sargento P. Santos e o soldado João Lima. A equipe está no patrulhamento, parou para atender a gente aqui rapidinho, Aline. Sargento Nascimento, como é que aconteceu isso? Que horas foi? Na verdade, essa ocorrência quem atendeu foi a guarnição da DGO, os cabos Pacheco, Augusto e Carliani. Por volta de meia-noite e dez, a viatura estava atendendo a ocorrência de assalto. Quando se depararam com um citado veículo, um prisma branco, eles fizeram acompanhamento daquela região da Nova Teresina, Teresina Sul, até o Parque São Jorge. Eles não atenderam a ordem de parada, fizeram foi colocar o corpo para fora e atiraram contra a guarnição, que graças a Deus não foi atingido. Mas a polícia militar, os policiais também reagiram à injusta agressão, mandaram bala, também não acertou nenhum. Isso quer dizer que eles conseguiram escapar, correndo mesmo? A região lá é de difícil acesso. Um matagal, uma escuridão monstra. Até um certo limite tem energia, tem luz, porém, para frente, escuro. Aí eles já sabem disso, procuram esse lugar para se esconder. Ali, certamente, é o local de desolvo, de esconderijo, enfim, de saída, de escapamento. O carro foi recuperado? Perfeitamente. Um dos tiros pegou no pneu do veículo, que não pôde mais, não teve mais como seguir em frente, correndo na fuga. E ele tinha sido roubado também, foi ontem? Exatamente, teria sido roubado, tomado de assalto antes, momentos antes, mas a polícia militar, em diligência, conseguiu visualizar e fazer o acompanhamento dos mesmos. É fato que esses criminosos realizaram roubos também com esse carro? Não temos nem dúvida. Existem vários rumores, comentários que eles estavam praticando assalto naquela área. As providências adotadas aqui, o patrulhamento naquela área está sendo reforçado? O trabalho de todas as equipes de ontem foi, no mesmo sentido, procurar para prender os indivíduos e apresentar as autoridades. E o trabalho continua, o trabalho da polícia continua. Hoje tem uma nova equipe que vai entrar e, de posse, das informações que aconteceu ontem, vão dar continuidade ao trabalho e botar as mãos nesses elementos. É possível que tenha algum deles ferido? Não tem, de maneira alguma, porque se tivesse, certamente teria ficado sinais aparentes e prováveis. São os indícios, ou seja, tinha ficado pingos de sangue na região e não tinha. Não foi verificado? Não tinha de jeito nenhum. Tá bom. Quero agradecer ao sargento Nascimento. Você está vendo aí a imagem da viatura, a perfuração de bala no Capu. A viatura do Departamento Geral de Operações estava patrulhando, reforçando o policiamento aqui na Zona Sul. Topou com o veículo dos criminosos. Diante das características, iniciou o acompanhamento e os bandidos atiraram contra a guarnição. Por sorte, nenhum policial ferido às guarnições do 22º Batalhão aqui, reforçando o policiamento naquela área, na tentativa de pegar esses suspeitos. Aline. Tá certo, Tiago. Obrigada mais uma vez. Que ação ousada, né?